Meus lindos, bem-vindos mais uma vez ao canal Gamer Liu Games, eu sou o Kalil e cá estamos novamente numa atualização da Team Ninja sobre a ascensão do Ronin, Rise of the Ronin, que é um novo game que chega no próximo dia 22 de março e que a gente está acompanhando. Estamos vendo as novidades, o que eles estão falando, já fizeram o primeiro vídeo explicando um pouco sobre o game e agora esse vídeo de quase 3 minutos foca no mundo do jogo e eu quero estar vendo junto de vocês, então bora lá, já aumenta o som aí, deixa no 4K e vamos que vamos galera, deixa eu colocar aqui atrás, bora ver. O Mundo Isso aqui parece estar tão legal, mano. Começa a música Bakumatsu, Japão de Bakumatsu, Edu. Mano, olha essa ambientação, velho. Tchau,iensame. O Mundo Jumohama Pode acariciar a gatinha Que game no ar Mano, olha esse bagulho que ele tá na costa Dourado Eita, mano Rapaz, rapaz, rapaz Galera, eu não sei vocês Mas se tem uma coisa que veio na minha cabeça agora aqui É que, de novo De novo a Ubisoft atrasou, velho De novo Cara, uma das coisas que eu comento com vocês em quase todo vídeo de Assassin's Creed Codenome Red É que o principal ponto no qual ele vai, acredito eu Se diferenciar de um Ghost of Tsushima da vida São as cidades, né? Porque Ghost of Tsushima é só ilha, mato, um povoado pequenininho e tal, não sei o que E Assassin's Creed tinha a oportunidade de trazer em primeira mão Como eu falei pra vocês em vídeos anteriores Uma Kyoto, né? Uma cidade antiga Mas cidade pra você subir, pular, andar e não sei o que E eles atrasaram de novo, mano Porque quem vai fazer isso é Rising of the Ronin Olha essa cidade, cara Que coisa mais linda A ambientação tá muito bonita Tá muito bonita E é o que eu queria ver num jogo japonês, tá ligado? Olha isso aí, ó As cidades Poder explorar as cidades Poder pular em cima dos bagulhos tudo Essas casas muito doidas aí Em cone, sei lá E nós não temos muito disso, né? E agora, ao que parece Rising of the Ronin Ele vai trazer essa experiência, né? De nos sentirmos realmente Andando por uma cidade grande japonesa, antiga Se essa cidade é viva ou não Eu não sei Porque eu tava dando uma olhada aqui Se vocês voltarem o vídeo Se eu mesmo vou voltar aqui Não sei, cara Tá parecendo muito vazia, né? Tá parecendo muito vazia pro meu gosto Lota de NPC aí fazendo as coisas Que fica bom Porque não adianta ter uma cidade Linda, linda, linda Mas, ó Vazia, né? Quase a gente não vê NPC passando É um ou outro e tal Vamos ver Vamos ver Esse é um game que tá no meu radar Dia 22 Provavelmente nós traremos dele aqui no canal É... Vai ser no mesmo dia de Dragon's Dog Mas a gente vai revisar isso aí Né? Nossa, mano Eu vi um bagulho meio estranho aqui atrás, hein? Um NPC que aparecia e desaparecia Vocês viram aí também? Olha lá, aqui, ó Bem onde tá meu mouse Bem aqui onde tá meu mouse Ela desapareceu agora Ela vai aparecer, ó Quer ver? Olha lá, ó Agora ela tá aqui, ó Olha lá, sumiu Beleza Até o final os caras tem como melhorar isso aí, né? Eu espero E essa mecânica do ar Eu achei legal também Que eles mostraram aqui um minigame, cara Olha lá Vai ter minigames com esse negócio, cara Gostei muito da parte onde eles mostraram aqui Um pouco mais do combate Ó Ataque furtivo Eu acho que ele tá jogando aqui no modo desempenho Porque olha o serrilhado aqui Olha o cabelo como é que tá zoadinho, né? Espero que a pegada seja da hora, saca? Do combate Ele foi trocar ideia com o samurai roxo aqui É, galera, é isso Qualquer novo vídeo que for surgindo de Rise of the Ronin A gente vai falando aqui E vai reagindo juntos E é isso, cara Comenta aí Se o seu hype tá pro game ou não Beleza? Valeu Tchau, tchau Rated M for Mature Rated Mature